Oi meus amores, tudo bom gente linda? Vamos começar mais um vlog E um vlog aqui sem a bolada Eu tô indo pra São Paulo hoje Eu vou ficar 3 dias lá em São Paulo Hoje é quinta, quinta, sexta, sábado, domingo de manhã eu tô voltando E o meu voo tá super atrasado Era pra eu ter embarcado já, porque era 10h20 Aí ali tá dizendo que Por problemas meteorológicos Não sabe nem qual é a hora que eu vou sair daqui E se eu não sair logo Eu vou perder o evento que eu tenho hoje Ou seja Ai que raiva Eu tô aqui, de chá de aeroporto né Esperando pra poder embarcar Resumir começar a gravar o vlog daqui Eu ia começar a gravar lá no hotel Mas como eu tô com o pé da vida E não tem nada pra fazer Vou começar um pouquinho com as minhas amigas Com as minhas leitoras lindas É isso Agora eu vou esperar Então gente, depois de mil anos esperando no aeroporto Lê lá no Rio Cheguei, consegui embarcar e cheguei aqui Nossa gente, eu não aguentava mais esperar Esperei no papo de duas horas pra embarcar Caraca Aí agora a gente chegou Eu vou parar pra comer alguma coisa Porque eu tô morrendo de fome Aí eu vou comer uma porçãozinha de batata Estrogonófica, aquela batata, eu adoro E aí eu vou comer e partir pro hotel Então gente, agora a gente tá aqui no hotel do server Porque menina A gente tá aí aproveitando pra tirar foto de novo E eu estou elogiando o cabelo dela Mano, ela é muito cara de pauta Falta pra pessoa Ela chegou pra mim Ai, seu cabelo tá tão lindo, hein Parece até mega Oi Mas é que eu juro que eu tenho a amiga que acompanha a legal Sabe tudo Não, eu acompanho, mas eu só tinha visto ela pintando Eu não tinha a parte negra Tá vendo como a gente pega que não acompanha nada Olha quem tá ali na chanelé Muito excelente Muito bem que você Cadê O que é, ó Olha só que quero esse pau Cabe eu ou não? Cadê o noivo? Cabe o coisinho, ó Cabe o coisinho Ai, gente, isso aqui tá tão lindo Tô tipo apaixonada Já quero começar a gravar tudo Tudo, tudo, em todos os cenários Já falei que ela não, ela não precisa gravar aqui Espero que eu moro aqui do lado Se eu morasse do lado Mostra que eu ia gravar em cada cantinho Muito lindo Agora eu tô aqui quietinha Porque eu tô aproveitando pra carregar meu telefone Que a bateria já tá ali, ó E eu só fico sentada, né, gente Só que tá aqui Sabe de cadeira aqui Sabe de cadeira Tava ali fazendo altas poses ali, né Ai, gente, aqui é aqui, gente Um aqui Um aqui Um aqui Esse aqui é o meu preferido Ops Ops Tá que nem caí, Cleo Tá que nem caí, gente Caí que fez, ó Parece que não, gente Mas ele fez, ó Essa carinha assim De erva, cidrela Mas peixe Não engana Igual a Kate, né Kate, a gente solta os pôr bem cheirosos Ela é Barbie, mas só o tapu Ela é só o pôr É, né Mas o que é que foi? Agora estamos Correndo risco de vida Né, Léo? Imagina, nunca Só batia o carro oito vezes Ai, meu Deus Tira, tira Tira, tira Nunca bati Só um motorista responsável Criança, sejam como o titio Léo Não vai aparecer nada aqui atrás, né Não, é, tá tudo escuro aqui Tá tudo escuro Mas sejam como o titio Léo Ouçam esse conselho Então, gente Agora nós viemos comer Aqui é onde Léo Léo Que sabe o que é Se chama Bárbaro, meus amores Muito bom, olha que delícia Olha aqui Isso daqui é o que? Vai, fala Isso aqui é um creme gratinado de espinafre Mara Isso aqui é um arroz bárbaro Que vai o que, miga? Bacon Com ovo E cenourinha E temos a carninha, né? Qual o nome disso? É um medalhão Não, como é que eles chamaram aqui? Tem como um nome Tem um outro nome Sapifo? Sapifo Sapifo É, agora a gente vai papar Tá todo mundo aqui, ó Ó, o time CBB inteiro aqui Todo mundo fomento Porque tá todo mundo morrendo de fome Nossa senhora Que cara é essa, Kate? Ontem Eu cheguei, era bem tarde E dá uma hora da manhã E aí eu esqueci de filmar Não que eu esqueci de filmar, gente É porque eu cheguei já morta Todo mundo já morto Aí cada um foi se arrumar E papam Se arrumar pra dormir E aí eu nem Nem Nem, 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 nem nada, né? Agora eu tô sozinha aqui Que as meninas já foram pro estúdio CBB Lá é tão linda Ai, eu queria poder ficar o dia todinho lá gravando Porque lá é muito, muito lindo mesmo Eu mostrei um pouquinho pra vocês ontem O que que vocês fazem Quando estão sozinhas Num quarto Só você E mais ninguém Eu disse Pula na cama Já pensou? Eu caio aqui? Mas é muito lindo A gente sai correndo Enquieta Isso tudo pra poder passar o tempo Ai, gente, é porque eu não tenho nada pra fazer Mentira Eu tenho que me arrumar Porque eu vou encontrar a Tuca agora Né? Os planos aqui em São Paulo mudam diariamente Toda hora, todo instante Ai, eu... Cansei Eu vou me arrumar E eu vou lá pro estúdio CBB Encontrar a Tuquita E aí a gente vai gravar vídeo Depois a gente vai almoçar E não sei, né? Porque toda hora mudou tudo Ai, eu falo pra vocês Mas agora eu vou lá Então, amores Agora eu já estou indo lá pro estúdio do CBB É... Vou ver se eu encontro a Tuca lá Não vou ver se eu encontro a Tuca não Eu vou encontrar a Tuca lá E a gente vai ver se a gente consegue gravar vídeo lá E eu não sei se vai ser possível a gente gravar lá Porque eu acho que tem um monte de meninas já gravando Mas a gente vai tentar, né? Uma chancezinha de gravar alguma coisa junta Gente, olha onde que eu tô Tô com a galera toda aqui Peguei todo mundo Eu acho que terei Nós já vamos gravar Vim gravar aqui rapidinho com a Tuca Porque a gente já vai sair daqui Pra ir gravar lá com a Karen Mas tá todo mundo aqui Vou apresentar aqui todo mundo pra vocês Deixa eu fazer aqui, ó Vai, apresente, seu amor Oiê, eu sou a Mari Basconi Bruna Lima Ai, meu Deus É muita mulher, gente Mônica Ambrose Dona Casa Grande Paula Belotti Dai Dona Guasbois Aline Ju Curiosa Ju Com a Oani Santos Acho que eu mostrei todo mundo, né? Agora vamos gravar Aproveitar esse cenário Gente, aqui estourou minha cara toda Aproveitar esse cenário Gente, é um cenário mais lindo Que eu mostrei ontem pra vocês, né? Ai, gente A gente vai se aproveitar Nada, relaxa Já viram ontem Ontem eu mostrei Gente, eu e a Tuca já gravamos Agora nós estamos aqui Numa hamburgueria, né? Calipó E a gente teve que jacar Eu não queria jacar Porque minha roupa amanhã É uma saia rodada Eu vou ficar com uma pança assim Meio redonda Porque eu não tô me gostando da ideia Mas tive que vir comer aqui Porque era um lugar melhorzinho Pra comer agora E a gente tá na correria Pra ir lá na Karen Gente, vocês adivinham onde que eu estou? Alguém conhece esse cenário? Hum, hum, hum Tô na casa da Ká A Ká E eu tô aqui Olha a minha pose Tô aqui com a Thay E a gente tá falando baixo Porque a Tuca Olha Gente, é muita coisa fofa Ô menino Você vai comer a minha capinha? A gente veio pra cá Estamos no silêncio Porque elas estão gravando ali No coisa daqui a pouco Vai ser a gente Porque vai gravar também Agora que é do Shibaka Agora o Shibaka sumiu Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui Ai, gente Olha só a pose dele Olha só Ali Calma aí, Vida O Vader, ele quer brincar Ele quer Ele tá tipo assim Que nem a Belle Enlouquecido Vem, me dá, Vader Vem, Vader Solta, Vader Solta, solta Solta Enquanto o Shibaka Olha, gente, que coisa mais linda Olha, gente Olha, gente Olha, gente Que coisinha mais gostosa Até de dia Olha, gente Eu tô com muito amor Por essa coisinha Tô emocionada E vocês dois Eu fico Elas estão aqui gravando Gente, agora chegou a minha hora De gravar com a Kani Olha a coisa mais linda Os dois Os dois, né? Esses daqui já apareceram toda hora Que eu já mostrei E nós vamos gravar pro meu canal, gente Olha só Mostra a caixa Que o pessoal reconhece Cadê a caixa? O que que é isso? O que que é isso, pessoal? O que que é? É feijões de todos os sabores Isso quer dizer Que, por exemplo O verde pode ser de grama Ou de massa verde Entendeu? O marrom pode ser de sujeira Ou de chocolate Ou seja Tô fofo, né, gente? Mas tem coisa que parece ser legal aqui Pelo menos esse aqui Tem cara legal De coisa legal É de coco E parece ser bom É rosa É rosa Rosa, tudo que é rosa é lindo Né? Né? As meninas também É que tá aqui Eu já gravei com a Thay E a Tuquita Vocês já viram Que eu gravei mais cedo Eita, menina Eu não quero o negócio A louca Gente, hora da pizza Eu amo a pizza de São Paulo Cara, é muito boa Bom dia, amores Ontem a Kitzinha Esqueceu de gravar Quando chegou Por quê? Porque cheguei morta, gente Cheguei um caco Ainda fui com a Tuca Lá na casa da tia dela, né? É, amiga boa é assim A gente acompanha Ela me fez ir lá longe Fui lá longe Com ela A gente catou a mala dela Chegamos aqui tardão A Thay, que também tá aqui No quarto com a gente Vou te mostrar Cadê? A Thay chegou ainda Mais tarde ainda, né? Deixando a gente dormir É Deixando a Kitzinha até Pra saber o quarto Pois é Eu querendo lá dormir A pessoa pentelhando E eu perdida na night Aí nós chegamos Aí fomos dormir Dormimos, acordamos hoje No susto Pra fazer o cabelo Aí veio aqui Os meninos arrumaram Nosso cabelo Ficou incrível E aí eu Agora a maquiagem Foi assim, gente Foi um processo Eu fiz a make E a Thay fez o delineado Assim Deu um ar de diva Arrasou Gente, não Mas o delineado Ela vai assim, ó Com o Bob na cabeça Não tá na moda Aqueles looks que eles amam Então você tá Festa do que já Toda Tá perfeita Aí agora nós vamos Tomar o café da manhã Barra almoço Barra a única refeição do dia Mentira Que veio aqui pra gente, ó Tem ovos com linguiça e bacon Eu vou usar uma saia lá Não posso comer isso Tem presuntinho Tem frutinho Eu vou ficar só na fruta Mentira Eu duvido que eu não vou comer esse negócio Bacon Enfim, eu amo bacon Eu sou viciada do bacon Cake vs bacon Ah, tu quer bacon Não, tudo da cake Ai, tem bacon Ai, tem bacon Ai, tem bacon Eu mostrei pra vocês Como aí? Nem mostrei Eu acho que eu mostrei ontem pra vocês Eu não sei Não mostrei Eu mostrei Ontem, ontem, ontem Porque eu já Eu vim pra esse quarto primeiro Esqueceu? Entendi Quando eu vim pra esse quarto Estava a minha foto Aqui, ó Vou mostrar pra vocês A minha foto aqui Tinha a foto da outra menina Evelyn Que é do CBB E tinha um negócio da Dajo Ai, agora tem foto da gente Todas nós, ó As minhas permaneceram Da Thay, da Tuquita E é isso E eu tô aqui em cima da cama da Thay, né? Ó a pessoa Enfim, agora vamos comer? Vamos Vamos comer, comer Comer, comer É o melhor para poder crescer Elas duas não comeram quando eram mais novas Porque crescer quer bom nada Ah, falou a autona Ó A autona, a autona Gente, agora eu já tô arrumada Já descemos Agora a Raquita também chegou aqui Veio dar o ar da graça pra gente Agora nós vamos lá pro evento E eu tô, tipo, tremendo de frio aqui Tá muito frio, muito frio mesmo, cara Ai, tá aqui A gente, a gente vê essa pessoa aparecendo aqui Tá morrendo de saudade Tava mesmo Tanto tempo que a gente não se vê, não? Poxa, muito tempo Eu falando A gente sempre fica falando, né, Ana? É Eu tô com saudade aqui E agora, né Já está sabendo, né? Estaremos no Rio de Janeiro em novembro Olha aí, gente Pode esperar a gente aí, hein? Vamos ter bebê chegando no Rio Vai bombar, vai bombar Vai bombar Claro que vai! Aí a gente tá aqui, ó A gente acabou de cair lá do palco Vamos fazer fotos Eu não consegui filmar, gente Ai, a gente tem muita gente, né? É Nossa, até as pessoas Mas, ó Tamo todo mundo aqui, ó Todo mundo aí, ó Todo mundo aqui fofocando Gente, olha quem chegou aqui agora Agora que pegou o foco de vocês Vamos aqui todo mundo fofocando Ó, uma baqueânea essa menina, né? A gente tá todo mundo aqui fofocando E cansado Tô com saudade do meu boy Do meu pequeno Amores, agora nós viemos aqui em cima Eu vim, a gente veio trocar de roupa Na verdade a gente tomou banho Mentira, que eu não tomei banho não Eu só troquei de roupa Eu e a Thaia A gente trocou de roupa Porque a gente vai sair pra jantar E aí a gente veio trocar de roupa Porque o sapato tava apertando Eu não tava muito confortável Com o sapato e tal E eu queria comer Enfim, viemos aqui em cima Não consegui filmar muita coisa Porque não tinha ninguém pra filmar pra mim Mas vocês entendem, né? Mas foi muito legal, adorei Obrigada a todo mundo que tava lá Que veio falar que a gente conseguiu conversar um pouquinho E é isso Aproveitei pra dar uma organizada aqui na minha mala Olha Já tomei as coisas aqui, né? Arrumadinho mais ou menos Porque amanhã eu saio cedo Meu voo é 8h10 Ou seja, eu vou ter que sair bem antes que isso Porque pode acontecer de ter trânsito Ou algo do tipo, né? Ainda tem essas coisas Enfim Agora eu vou terminar de me arrumar e bora Ir comer Amores Perdoem que eu não consegui finalizar nenhum vlog esses dias Cara, eu tava editando depois do vlog Eu fui ver Eu não finalizei no primeiro, no segundo dia Agora no terceiro dia eu também não finalizei Mas ontem eu tenho uma desculpa bem boa Porque a câmera descarregou Eu não consegui levar a câmera nem pro restaurante Que eu fui com todo mundo O pessoal do CB Bloggers Nós fomos comer Comemorar a CNB que foi incrível Tinha mais de 700 pessoas Cara, tava muito legal Muito legal mesmo Cada dia a Ana e a Dani se surpreendem E fazem um evento incrível E como eu falei no vlog A Ana falou pra vocês Vai vir pro Rio de Janeiro Então ainda esse ano teremos CNB no Rio Que vai ser top, top, top E hoje eu tô contando com a presença de vocês lá, né? Enfim Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Beijo Tchau Tchau